E aí galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo e hoje vamos falar sobre um assunto muito fácil, mas com um nome muito complicado. E vocês depois no final do vídeo vão me perguntar, é só isso Gustavo? E vai ser só isso. O assunto hoje é a arbovirose e antes de começarmos a falar sobre esse assunto bem rapidinho, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, é no retângulo vermelho aqui embaixo, nos ajuda aí para que o canal cresça cada vez mais. Eu conto com o seu apoio, beleza? E também se você quiser, assista outros vídeos no canal, nós temos sobre a EBS, nós temos sobre as atribuições do ACS, do ACE, temos algumas perguntas de português, temos perguntas de matemática e até direito, beleza? Vamos lá, arbovirose são doenças transmitidas através de artrópodes, artrópodes são aqueles insetos, tá? É, bem, bem, termo bem simples mesmo, tá? É o que você precisa entender, tá? Identificar. E o arbovírus, o que é mais comum de ser arbovírus, quando você ouve arbovirose, são doenças que são transmitidas através de arbovírus. Arbovírus são aquelas doenças que são transmitidas através de mosquitos. O exemplo clássico que nós temos é o mosquito da dengue, o Aedes. O Aedes, o Aegypti e o Albopictus, é um artrópode e também é um arbovírus. Então, quando você vê um nome assim, nossa, arbovírus, arbovirose, o que isso significa? Ah, é aquele animalzinho, aquele inseto, melhor dizendo, que transmite aquela doença. Ele é um artrópode, por isso que é um arbovírus, e que transmite o que? Vírus, tá, gente? Então, assim, um exemplo também, a leishmaniose, ele não é um arbovírus, tá? Porque ele não é um vírus, tá? Ele é um protozoário. Então, essa é uma pequena diferença. Então, quando você ouvir esse nome arbovirose, é nada mais doenças que são transmitidas pelos artrópodes, transmitidas por mosquitos ou animais, assim, que são da classe artrópode. Eu sugiro pra você conhecer um pouco mais sobre os artrópodes, que também envolve outros insetos, escorpião, aranha e tal. Pesquisa aí no Google, artrópode. Aí você vai encontrar também imagens sobre outros tipos de artrópodes que nós temos aí, tá? Mas, basicamente, é só isso. Beleza? Muito obrigado, galera, e até mais!